Música Meu nome é Wendel da escola Sandri Silva da unidade de bom sucesso, turma 05 barra 23 em eletrotécnica. Hoje eu vou apresentar o projeto abastecimento controlado e automatizado de caixa d'água residencial. Como vocês podem ver, temos quatro dispositivos de segurança. Aqui é o relé térmico, contactora, disjuntor e aqui é a válvula de fluxo. Todas elas trabalhando em conjunto, fazendo com que a bomba residencial não queime. Nosso objetivo principal é trazer para o cliente uma economia, porque tendo em vista que hoje em dia há muito desperdício, entendeu? Então o nosso projeto funciona de uma forma automatizada, protegendo o componente e não deixando faltar água na casa do cliente. Vamos botar para funcionar. Escola Técnica Sandra Silva! Música Música Música